Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e a gente vai voltar para um assunto que a gente repercutiu bem em um primeiro momento da temporada quando o Juan Carlos Osório ainda era técnico do Clube Atlético Paranaense, que é questão de jogadores titulares do Atlético questão de peças que tem ali um espacinho relevante dentro dos 11 jogadores que iniciam o jogo pelo Atlético Osório deixava bem claro que ele não tinha titulares e realmente a gente percebia que o técnico colombiano tinha essa intenção mesmo de não ter 11 jogadores ali, mesmo nos principais jogos uma peça ou outra era mais garantida, mas você olhava para o Atlético e faltava primeiro de tudo essa identidade e depois essa escalação que eu acho importante o torcedor ele ter pelo menos uma ideia do que ele vai ter em campo quando o Sarrafo aumentasse ou quando o Sarrafo aumentar, porque a gente ainda tem muita temporada pela frente o Osório não conseguiu dar essa sequência a partir da chegada do Cuca a gente começa a ver uma base ali, aí muda o esquema em um momento, muda o esquema no outro o Cuca vem utilizando várias formações, já usou 4-2-3-1, já usou 4-4-2, já usou 4-3-3, já usou 3-5-2 mas a gente olha ali para o elenco do Atlético e a gente sabe que por exemplo, o Bento é titular, que por exemplo, o Lucas Esquivel é titular, que por exemplo, o Maestriano é titular vamos ouvir o técnico Cuca e depois a gente continua esse debate em relação a quem realmente faz parte desses 11 titulares e o efeito que causa essa concorrência porque o Atlético entra no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil que é a sequência mais importante da temporada em relação a momento, a efetividade ali em relação a transformar a temporada numa temporada muito grande porque se você ganha uma competição dessa, sua temporada naturalmente vira uma das temporadas mais importantes da história do clube então, o Cuca, ele fala sobre essa questão de concorrência, fala sobre elenco vamos ouvir o treinador do Atlético se você me permite, tem a Sul-Americana, as viagens, o desgaste de ida e volta do jogo então o que a gente fez foi mesclar bastante, eu troquei sempre 5 jogadores para cada jogo e fazendo isso, a gente faz com que os jogadores se sintam úteis e que você faça uma disputa entre eles interna a ponto de que eles subam de qualidade hoje você não pode cravar, ninguém pode cravar, nem eu, um time titular se você fizer um ou outro jogador, você está fazendo certo e vai estar ao mesmo tempo fazendo errado porque eles estão no mesmo nível isso é importante no momento que vai começar outras competições importantes você está com o elenco quase que todo do mesmo nível e com moral elevado, coisas que a gente terça-feira já vai ter que estar provando de novo ó, seguinte, eu achei essa declaração muito interessante talvez a melhor declaração da coletiva que o Cuca deu pós-jogo contra o Maringá, pós-título, né era uma entrevista ali de um momento onde o Atlético celebrava a conquista do título paranaense mesmo assim o Cuca já pensava em jogo de Sul-Americana e deixa algo muito claro que é a realidade de quem trabalha no futebol brasileiro, né você pode ser campeão no sábado, mas na terça-feira você já precisa se provar porque o título de sábado é legal, é importante, é relevante mas você tem que estar sempre apresentando um nível alto e o Cuca ele sabe disso o Cuca ele está acostumado a lidar com pressão o Cuca está acostumado a lidar com essa realidade de estar sempre tendo que de alguma maneira se justificar, né a partir do momento que você precisa se provar a cada três dias você está precisando se justificar ali mostrar os argumentos que você tem para se comprovar uma equipe forte então acho que isso já é um primeiro ponto bem legal ali que o nosso treinador tem de forma muito clara e que é necessário é uma burocracia da temporada aí a gente entra na discussão de calendário e tudo mais mas aparentemente o Cuca vai saber administrar o grupo nesse sentido de, primeiro de tudo saber que constantemente você precisa estar se provando e segundo, que você precisa rodar o elenco eu tive algumas conversas com pessoas do clube na temporada passada e muita gente indicou que o número de lesões que o Atlético teve no final da temporada não foi porque o Atlético jogou o campeonato estadual foi porque o Atlético dificilmente rodava o elenco e se o Cuca ele está com a cabeça de muda 3 ali, muda 4 ali, muda 5 ali você mantém uma base e você vai desfrutando também da potência do seu elenco eu acho que a tendência é essa espécie de rodízio a tendência é essa espécie de mudanças fazer muito mais sentido do que você titular reserva, titular reserva, titular reserva, titular reserva porque se tu para pra pensar vamos lá, Esportivo Ameliano qual foram os jogadores que não começaram o jogo contra o Maringá? vamos pensar em 5 aqui Zappelli não começou, Mastriani não começou Romeu Benítez não começou Gamarra não começou e Filipinho não começou pega 5 jogadores que são importantíssimos aí você pega os jogadores que começaram tu tira do time Fernandinho, que precisa descansar, bota o Filipinho tu tira o Julimar, bota o Zappelli tu tira o Canobio, bota o Benítez tu tira o Pablo, bota o Mastriani tu tira o Thiago Heleno, bota o Gamarra é um time diferente é um time que possibilita poupar quem jogou no final de semana é um time que dá oportunidade pra quem vai jogar e é um time que se mantém forte e é um time que se mantém competitivo e é um time que tem total condição de conseguir a mesma goleada que por exemplo o time de sábado naturalmente conseguiria aí já vai pra estreia do Campeonato Brasileiro na estreia do Campeonato Brasileiro aí você volta com o Thiago você faz a zaga, Thiago Gamarra dá um descanso pro Kaique aí você do meio pra frente ali você volta com o Fernandinho tira o Filipinho, fica o Fernandinho e o Eric aí você pô quer jogar com o Canobio entra no lugar do Romeu você quer voltar a jogar com três atacantes pode pensar em tirar o Christian e botar o Coelho o elenco do Atlético ele te permite primeiro mudar durante o jogo algo que o Kuka sempre elogia mas mudar de jogo a jogo sem perder qualidade porque é óbvio que a gente tem brechas no elenco óbvio que a gente tem defeitos no elenco mas mesmo com essas brechas mesmo com esses defeitos o que pelo menos parece pra mim que o Atlético tá preparado pra sustentar uma temporada longa que o Atlético tá preparado pra sustentar uma temporada desgastante e isso é fundamental agora vamos pra outra parte da conversa o elenco não tá no mesmo nível e o elenco não vai estar no mesmo nível eu espero que o Kuka não se baseie nisso porque é algo top existem jogadores melhores que os outros existem jogadores em momentos melhores do que os outros isso aí cara eu acho que a gente tem que entender e ter ali como balizador porque se você começa a botar sei lá o Zé Vitor no mesmo patamar do Zapeli não é se você começa a botar o Hugo Moura no mesmo patamar do Fernandinho não é volto a dizer o Atlético tem que definir o time titular o Atlético pode fazer o rodízio o Atlético pode ir mudando peças o Atlético pode ir desfrutando do seu elenco mas Bento, o Leo Godói, o Thiago Heleno, o Gamarra e Esquivel aí você tem Eric, Fernandinho, Cristian, Zappelli, Canobi e Maestrani querendo ou não é o time titular rujo do Atlético se hoje o Atlético joga uma final de Libertadores beleza você vai depender ali do adversário pra definir estratégia mas o time é basicamente esse e aí vamos ver o que a concorrência vai aprontar porque eu tenho certeza que a concorrência tá olhando por exemplo pra fase do Canobi e cara, o Romeu Benítez tá doido pra pegar essa vaga do Canobi o Cuid tá doido pra pegar essa vaga do Canobi tão doidos pra tirar o Canobi do time titular a concorrência na zaga, fortíssima a gente sabe que a concorrência na lateral esquerda Fernando Esquivel vai ser fortíssima isso é excelente né centro avança, Pabllo e Maestrani então assim não tem ninguém 100% garantido pro restante da temporada mas hoje dá pra você ter uma espinha dorsal bem definida ali dá pra você ter uma base do seu time titular assim, se você me perguntar quem é titular absoluto hoje Bento Godoy Esquivel Thiago Thiago tá jogando muito bem Eric Fernandinho Zappelli e Maestrani então a gente tá falando de um zagueiro um meia e um ponto ou dois pontos podendo ser assim aí você pode botar até mais um zagueiro enfim você pode administrar ele como for mas acho que esses caras são titulares vejo o Christian muito próximo dessa titularidade absoluta mas vejo o Christian também até por ser um jogador muito versátil participando mais dessa rotação mas a espinha dorsal do Atlético ela tá muito bem definida e a espinha dorsal do Atlético ela é muito forte então de alguma maneira não tem titular absoluto mas tem titular absoluto mas ao mesmo tempo valorizo a ideia do Rodiz valorizo a ideia da concorrência valorizo a ideia de ter que se provar o Cuca é um macaco velho na bola né cara o Cuca é um parceiro sabe o que fazer mas eu acho que é muito importante a gente entender esse recado que ele dá pros jogadores às vezes não é um recado pra gente às vezes é um recado pros jogadores quem não correr quem não trabalhar quem não tiver ali se dedicando não vai ter chance e isso foi algo que um jogador ele me falou no primeiro dia de Cuca no Atlético o trabalho vai ser a base do tempo que o Cuca passar no clube quem trabalhar vai ter chance quem não trabalhar não vai ter e é trabalho de dia a dia e trabalho dentro de campo você pode ser o jogador mais técnico possível mas você tem que dar uma resposta ali podemos dizer competitiva uma resposta anímica valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço e é isso daqui a pouco tem mais conteúdo por aí vamos falar de mercado da bola tá tchau 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 Obrigado.